Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra você que foi abandonado ou abandonada, pra você que está sofrendo por amor à pessoa amada, diz que não volta mais, pra você seguir a sua vida, que ele vai ou ela vai seguir a vida também. Então, pra essa pessoa que te deixou sem chão, você se sente rejeitada ou rejeitado, você se sente completamente desprezado ou desprezada. Pra você, esta oração poderosíssima, poderosíssima, infalível, se você fizer da forma que eu te ensino, dentro de três dias, a pessoa que você ama vai estar nos seus braços novamente. Tá bom, meu bem? Pra todos que desejam saber, faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de bujos e o baralho cigano. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? A oração poderosíssima. Faça comigo. Faça por nove dias seguidos. Fulano de tal, pelas forças do trovão, que a minha imagem entre em seu coração, para que nunca mais você diga não. Que fulano de tal sinta uma reação por mim, uma atração fortíssima, um desejo enorme de voltar para mim. Ó, grande universo, trazei pra mim fulano de tal. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, tu has de andar atrás de mim, fulano de tal. Assim, como o sol aparece e a chuva cai, fazei com que fulano de tal seja dominado por mim, preso debaixo do meu pé esquerdo. Porque com dois olhos eu te vejo, com três eu te prendo, como meu anjo da guarda. Peço que fulano de tal sinta a minha falta, ande atrás de mim como uma cobra rastejante. Que me ame loucamente e que sinta desejos por mim. Que não consiga olhar com desejo para nenhuma outra mulher que não seja eu. Que atenda todas as minhas vontades. Que nunca me faça sofrer. Que durma e acorde pensando em mim. E que sempre me tenha em seus pensamentos. E que não consiga viver sem mim. Que seus pensamentos, fulano de tal, e desejos, sejam sempre voltados para mim. Que fulano de tal seja um cachorrinho romântico. comigo e que assim seja, vai vir atrás de mim, rastejando, humilde e manso, para que possamos ter convívio, um bom convívio, e sermos felizes até além do fim. peço ao infinito poder, que o meu amado me procure ainda hoje, peço isso, ao poder do trovão, que leve agora a minha imagem para dentro do seu coração, para que o meu amor sinta uma enorme emoção ao se lembrar de mim. que fulano de tal passe por uma transformação, que possamos ter uma comunhão, e que o meu amor sinta um desejo por mim tão forte, assim como o de um leão. Está feito, selado, decretado, pela lei e ordem divina. Bom, meu bem, beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.